A imagem sendo o primeiro festival, porque isso aqui é normal, só para constatar realmente se nós, rockers, temos o comportamento que as pessoas normalmente pensam que temos. Isso que o Elke acabou de dizer, eu acredito que não é novidade para ninguém. E eu acredito que é essa a nossa força de vontade, é essa a nossa junção, a nossa união. Pessoal, isso não é coisa para estarmos a reinar, não é coisa? Ou queremos ter as nossas bandas em frente, ou queremos estar ali e queremos surgir só tocar no nosso quintal. Então, vamos lá.